Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, chegou o frio, tá difícil passar esse frio, né? Nossos peixes sofrem bastante. Como então melhorar a oxigenação do seu tanque sem fazer nenhum tipo de alteração diferente, né? Ou seja, sem precisar mudar bomba, decantador, etc e tal. Então, como fazer isso? Vamos ver esse vídeo de hoje que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, aqui são meus oxigenadores normais, né? Que eu já tenho no meu sistema. É uma bombinha de 1.200 litros horas que faz essas duas oxigenação. Lá do outro lado eu tenho mais duas. Mas olha essa daqui, ó. Essa daqui que eu vou estar mexendo hoje, pessoal. E eu quero melhorar ela. Olha, percebam que é pouca água, né? O que eu vou usar? Isso aqui, ó. Uma adaptação de 50, né? De 50 para 100, né? Uma luva, né? De 50 para 100. E em cima eu coloquei um pedacinho de cano de 100 também virado. Só isso, pessoal. Não tem mais nada de diferente. E observe aí como está aumentando a oxigenação. Não aumentei a bomba. A bomba está normal. Essa água aqui eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ela vem lá do filtro. Vamos lá ver lá, ó. Está vindo aqui, ó. Está vindo aqui desse filtro, tá vendo? E ela entra aí, ó, nesse caninho aí de 50 e vai lá pro tanque. Ela vai caindo aqui, ó. Só que como vocês viram, não estava oxigenando muito, né? E no frio, os peixes precisam de mais oxigênio. Porque eles já sofrem com a água mais gelada, né? Então, por isso que o oxigênio vai ajudar muito. Olha por que eu coloquei esse pedacinho de cano em cima. Porque se eu deixar somente lá, ó, aquele adaptador de 50 para 100 e, ó, um curvo, né? E o cotovelo, a água cai muito espalhada ali, ó. Não tem o direcionamento mais certo. Acaba não oxigenando legal do jeito que eu queria. Assim, ó, desse jeito, eu consigo controlar onde eu quero que a água caia mais. E por isso, eu consigo melhorar a oxigenação. Olha aí, eu posso virar ele aqui, ó. Vou dar pra lá e pra cá. Posso virar um pouquinho mais o cotovelo, ó. Ó como fica legal. Está vendo aí? Muito oxigênio, né? É importante, viu, pessoal, a gente pensar no oxigênio dos nossos peixes, como ir melhorando. E essas melhorias, você pode ir fazendo no seu sistema também. Você vai inventando, né? Uma maneira de poder melhorar aí a oxigenação dos seus peixes, né? Conforme você vai tendo um tempo de experiência, você vai inventando essas coisas assim. E isso ajuda demais, viu, pessoal? Ajuda demais. Como eu já disse pra vocês, o metabolismo do peixe cai por causa do frio. Então, o oxigênio ajuda ele a circular mais no seu tanque. Então, isso vai fazer com que ele volte a comer, se alimentar um pouquinho mais. Já tem dificuldade porque está frio, né? Então, quando você tem uma oxigenação melhor, eles vão se alimentar melhor. Aí, mais uma dica do Claudinho do canal Peixe. É show pra vocês. Como melhorar a oxigenação do seu tanque sem precisar fazer muita alteração. Detalhezinho simples. Se inscreve aí no canal e até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Peixe é show!